Você sabe quais atividades trazem mais riscos de contágio pelo coronavírus? Confira no quadro Todo Cuidado é Pouco. Embora o coronavírus ainda não tenha sido contido, muitas pessoas têm voltado às ruas com a flexibilização do isolamento e a reabertura dos comércios. Mas atividades cotidianas oferecem um grande risco de contágio pela covid-19 de acordo com um estudo feito por especialistas americanos da Associação Médica do Texas. As ações foram organizadas da seguinte maneira. Baixo e moderado. Fazer compras em supermercado, caminhar, correr, andar de bicicleta, ficar em um hotel por duas noites, aguardar na sala de espera de um consultório, ir a uma biblioteca ou a um museu, comer em um restaurante do lado de fora, andar no centro da cidade, passar uma hora no parque, moderado, jantar na casa de outra pessoa, fazer churrasco no quintal com outras pessoas, ir à praia, passear no shopping, nadar em uma piscina pública, visitar um parente idoso ou amigo. Diante das recomendações, a gente reforça mais uma vez que todo cuidado é pouco diante da pandemia do coronavírus.